Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Em tempos de recessão, nunca foi tão evidente e nunca fizemos tantas discussões sobre o keynesianismo. Mas, afinal, o que é um estímulo keynesiano? Acompanhe com a gente! A atual recessão econômica trazida pela pandemia do novo coronavírus parece ser cada vez mais severa. Aliás, em contextos de recessão, nós discutimos e trazemos novamente a discussão da teoria e da economia keynesiana. E sempre nós falamos sobre um tal de estímulo keynesiano. Mas, afinal, o que é isso? Antes de continuar, se você não assistiu ou ouviu, recomendo que o faça através de uma discussão que já fizemos sobre a teoria e a economia keynesiana. Fica aqui o meu convite para você acompanhar essa outra discussão. Mas, agora, vamos continuar. Afinal, a nossa análise aqui hoje é sobre estímulo keynesiano. O início de 2020 está colocando à prova muitos economistas liberais, ou seja, aqueles que defendem que não haja interferência do governo na economia. No entanto, o que nós estamos vendo em função da pandemia do coronavírus é uma atuação e interferência do governo justamente, primeiro, de forma a reduzir o impacto social e econômico sobre aqueles que estão sendo mais afetados por esta crise. Segundo, até mesmo evitar o impacto em uma crise generalizada. Terceiro, inclusive atuando junto a algumas empresas para que elas produzam e passem a produzir neste momento máscaras, respiradores ou até mesmo produtos hospitalares que se fazem necessário neste momento. E um outro ponto, o último deles, é o governo interferindo na economia como uma forma de reduzir a propagação do vírus. A despeito desta oposição entre liberais e keynesianos, quando nós falamos dos keynesianos, ou quando falamos especificamente de um estímulo keynesiano, nós estamos dizendo o seguinte, um aumento de gastos do governo, seja-se aumento de gastos financiados sobremaneira por empréstimos do governo, ou seja, endividamento, mas com vistas a aumento e impulsionar a demanda agregada. Keynes defendeu estímulos fiscais justamente quando a economia se encontra numa recessão ou depressão. Neste momento, quando nós temos esta crise econômica, as empresas aumentam o seu nível de poupança e temos um excesso de recursos da economia que não estão sendo utilizados, ou seja, recursos ociosos. Justamente por isso que Keynes defende o aumento dos gastos do governo de forma a impulsionar a economia no momento em que nós temos recursos ociosos. Em síntese, pessoal, um estímulo keynesiano acontece quando os formuladores de política econômica tentam impulsionar a demanda agregada em diferentes vetores e formas de modo a aumentar a renda e o emprego. Portanto, e para a gente finalizar esta primeira definição, um estímulo keynesiano é utilizado para um gerenciamento ativo da demanda agregada. Um exemplo bastante simples de um estímulo keynesiano é o governo fazer investimentos ou atuar na área de infraestrutura, justamente aumentando seus gastos nestes projetos e se financiando através de empréstimos. Vou fazer aqui um parênteses. Isso parece similar com algo que vocês já viram na história recente do Brasil e com o que está acontecendo agora. Apesar do liberalismo econômico do posto Ipiranga, do nosso querido Paulo Guedes, o governo está utilizando um estímulo keynesiano e lançou recentemente o governo Bolsonaro um programa denominado ProBrasil. Um programa justamente para tentar aumentar a geração de emprego e investimento em projetos de infraestrutura. Em resumo, pessoal, só para vocês entenderem, toda vez que alguém te falar sobre o plano ProBrasil, trata-se de um estímulo keynesiano. Ou, em outras palavras, trata-se de um programa de uma atriz. Vamos tentar fazer uma análise deste estímulo keynesiano sobre a nossa velha curva de oferta e demanda. Vamos imaginar, então, um equilíbrio inicial, ou seja, onde oferta agregada e demanda agregada se encontram e, neste ponto, nós temos o equilíbrio com o nível de preço 1 e o nível de produto Y1. No entanto, quando nós falamos de estimular a demanda agregada, o que os keynesianos tentam fazer é utilizar mecanismos, ferramentas para dar um choque, ou seja, deslocar a demanda agregada para a direita. Neste novo cenário, nós temos um novo ponto de intersecção entre a demanda agregada e a oferta agregada. O que é mais interessante é que, neste novo ponto de equilíbrio, nós temos um Y2, um nível de produto maior do que o inicial. O que é interessante, antes da gente continuar, é que Keynes não defendeu e não argumentou um aumento dos gastos do governo por si só e de forma permanente. A defesa de aumento dos gastos do governo reside justamente e unicamente em períodos de recessão como forma de gerenciamento anticíclico da demanda. A justificativa para empréstimos mais altos e aumento, consequentemente, dos gastos do governo está na famosa armadilha da liquidez. Em síntese, para ficar bastante claro isso, é importante o seguinte, que na visão dos economistas keynesianos, quando nós temos uma recessão, os recursos ficam ociosos, de forma que o governo pode aumentar os seus gastos, de forma a utilizar esses recursos que estão improdutivos, justamente para tentar aumentar a demanda agregada e levar a economia para uma situação de pleno emprego. Um conceito extremamente importante da teoria keynesiana diz respeito ao paradoxo da parcimônia, ou o paradoxo da poupança. O que Keynes argumentava era que em momentos de recessão, as famílias e as empresas, dado o nível de incerteza, reduziam os seus gastos, que por sua vez aumentavam o nível de poupança, mas isso gerava e causava uma retração da demanda agregada. Por isso, e justamente nessa situação, uma vez que as famílias e empresas estão reduzindo o seu consumo e aumentando a poupança, é que Keynes argumentava a necessidade da atuação e presença do Estado, aumentando os gastos públicos, de forma a retomar o crescimento econômico, através do impulsionamento da demanda agregada. Uma outra característica da economia keynesiana diz respeito ao efeito multiplicador. Ou seja, esse estímulo keynesiano, este aumento dos gastos do governo, levaria a um aumento do produto, do PIB, muito maior do que estes gastos do governo que foram feitos inicialmente, mostrando que há um efeito multiplicador positivo na economia. Nós sabemos e já temos diversas experiências que mostram que a política fiscal pode ser mais eficaz do que a política monetária justamente quando nós temos uma crise de crédito. Aliás, no passado, a política monetária era muito mais atuante do que hoje, afinal, o que nós estamos vendo no mundo é uma presença de taxas de juros negativas ou até mesmo muito baixas, motivo pelo qual os estímulos do lado fiscal têm sido muito demandados. Aliás, quero uma provocação do motivo pelo qual estamos discutindo tanto a teoria keynesiana justamente porque os estímulos fiscais e monetários convencionais se tornaram ineficazes. Quero um exemplo? Vamos pegar o caso da política monetária. Não adianta eu reduzir a taxa de juros se as famílias, se as empresas estão receosas quanto ao futuro. Mesmo com baixas taxas de juros, as pessoas preferem adiar os seus investimentos. Isso não parece com a ideia da armadilha da liquidez? E mais do que isso, mesmo que o governo... Vamos pensar na política fiscal, corte impostos para tentar aumentar o consumo. Mais uma vez, as famílias e empresas não vão aumentar os seus gastos num momento de extrema incerteza ou até mesmo de isolamento social. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! Hoje discutimos um conceito extremamente importante e em voga no cenário atual que diz respeito a um estímulo keynesiano. Valeu! Tchau! 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 Tchau!